Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a iniciação da CMD do município de Mondaí O link desse site vai ser aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir aqui mais abaixo pessoal, a gente está escrito aqui a cesta da negativa Clica nesse link azul pessoal, aguarde um pouco Será direcionado para essa página aqui e agora você faz o que se perde, ok? Do lado direito pessoal, CNPJ, você informa o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Clica em confirmar E finalmente é só você clicar nessa impressora pequenininha aqui do lado direito E aguarde mais um pouco aí até que o seu documento esteja impresso, ok? E pronto, documento impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CMD do município de Mondaí Muito obrigado pela sua atenção